Fala pessoal, beleza? Wesley Teixeira aqui na área, pesquisador, estudante de nutrição, trazendo mais um vídeo, um conteúdo de saúde para transformar e melhorar a saúde e qualidade de vida de vocês. E nesse vídeo vou estar comentando o que vocês devem fazer se vocês ficarem doentes. Ah Wesley, fiquei doente agora, o que eu devo fazer para me recuperar mais rápido dessa doença, dessa infecção? E aí é que obviamente eu estarei focando nas doenças infecciosas, numa dengue, numa gripe, no resfriado, em qualquer algo referente a isso, em qualquer infecção bacteriana, viral ou o que quer que seja, aquilo que você vai dar um suporte nutricional ao seu corpo para que ele, com essa matéria-prima ofertada por você, possa ter em mãos o necessário, o suficiente para combater essa infecção o mais rápido possível. E aí claramente, não só fazer com que os sintomas sejam mais leves, mais amenos, mais toleráveis, mas fazer com que eles também durem menos tempo, ou seja, o tempo da doença seja menor e que você também não fique com nenhuma sequela ou com o mínimo possível ali por alguns dias. Por exemplo, um caso pessoal meu, em 2018, 2019, foi a última gripe, assim, gripe mesmo que eu tive. Foi uma gripe que eu fiquei três dias com 38, 38,5 de febre, com catarro, com aquele corpo extremamente mole, o dia inteiro, praticamente na cama, três dias. E foram ali mais cerca de duas semanas até uma recuperação completa, até eu me sentir autonomia suficiente, condição suficiente para poder voltar a treinar e, enfim, viver a vida normal, de fato, me sentir que eu estava recuperado. Ou seja, coloca aí duas, duas semanas e meia de uma infecção. E se você é uma pessoa que tem um sistema imunológico fraco, que fica desse jeito aí, pelo menos uma, duas vezes por ano, isso atrapalha demais sua qualidade de vida, seu rendimento profissional, porque você vai precisar de atestado, e ainda que seja só os três, cinco dias de atestado. Primeiro, que já é demais, considerando duas, três vezes por ano, em caso de doença, de uma doença que, na verdade, pode ser controlada, evitada e reduzida demais sua frequência. E se você demora esse tempo aí para se recuperar completamente também, uma semana, duas semanas a mais, isso acaba, querendo ou não, atrapalhando sua produtividade. E aí o que eu quero ensinar para vocês aqui é o que vocês podem estar, de fato, fazendo. Porque a partir do momento que vocês passam a colocar em prática aquilo que o seu corpo necessita, ele vai, de fato, mostrar uma qualidade de vida diferenciada. E aí, existem aquelas recomendações que são básicas. Se você me acompanha aqui mais tempo ou no Instagram, você sabe que vitamina D é essencial para a imunidade. Hoje, regula e controla mais de 10% do nosso genoma, do nosso DNA. Mais de 2 mil genes são influenciados diretamente pela ação da vitamina D. O magnésio, que é um mineral mestre da vida, que participa de mais de 350 reações bioquímicas e fisiológicas. É essencial para a imunidade também, ação anti-inflamatória, entre inúmeros outros benefícios. A vitamina C, claramente, não é segredo para ninguém. Com inúmeros e inúmeros estudos mostrando o efeito dela nos glóbulos brancos, nas células imunológicas de defesa do nosso organismo, no combate a essas infecções, na redução dos sintomas, tanto da gravidade, da sua intensidade, quanto do seu período de duração. Aquilo que eu falei, você é uma pessoa que ficava doente uma semana, uma semana e meia, você vai ficar 3, 4, 5 dias a menos. Isso impacta diretamente na sua qualidade de vida. Um outro nutriente que é muito conhecido também pela sua ação imunológica é o ômega 3, especialmente pela sua ação anti-inflamatória. E claramente de fortalecer também a ação dos glóbulos brancos. Mas vamos lá para algumas dicas que talvez não sejam muito faladas, muito abordadas, que eu procuro de tempos em tempos trazer, tanto aqui no meu canal do YouTube, quanto no meu Instagram. E se você não é inscrito, se inscreva no canal e me siga lá no Instagram para que você não perca nada a respeito disso também. Mas, por exemplo, o selênio. O selênio é um nutriente essencial para o sistema imunológico, ajudando também em fortalecendo os glóbulos brancos, que são as células de defesa do nosso organismo, no que tange a identificar aquele micro-organismo como um patógeno e a combater ele. Porque, vamos supor, você se contamina com uma carga viral. O seu corpo tem um delay ali, tem um período até que ele identifique aquele micro-organismo patógeno e que recrute células do sistema imunológico para neutralizá-lo. Esse tempo entre a carga viral entrar no seu corpo, entre você se infectar e começar o combate do sistema imunológico, existe um tempo. O selênio encurta esse tempo. Ou seja, se ele consegue fazer com que o seu corpo identifique mais rápido os micro-organismos, você vai ter uma menor replicação viral. Uma menor replicação viral no seu corpo claramente vai consistir em uma progressão da doença menor. Ou seja, uma doença que, se realmente se desenvolver, vai ter sintomas bem mais leves, porque vai ter uma carga viral inicial bem menor. E também vai durar menos tempo, porque com uma carga viral menor, já que seu corpo teve uma resposta de alerta rápido e começou a combater antes, também vai ter uma ação de menor tempo da doença justamente por isso. Porque desenvolveu uma menor carga viral e seu corpo vai conseguir claramente combater com um maior autocontrole. Então o selênio é essencial para essa questão. O NAC, a N-acetilcisteína, fundamental para a fase 2 de detox no nosso corpo, para ajudar a eliminar metais tóxicos, agrotóxicos, entre outros poluentes, que eu abordo com maior profundidade e abrangência no meu curso. Mas o NAC, ele vai fortalecer o sistema imunológico, primeiramente ajudando a saúde pulmonar. Então é ajudar a evitar aquele acúmulo de catarro, de muco, das suas vias aéreas pulmonares. E também fortalecendo o próprio sistema imunológico a combater os micro-organismos invasores também. Então é algumas das coisas que nós podemos estar lançando mão. E aí, claro, eu poderia estender esse vídeo até onde, quanto vocês quisessem. Como, por exemplo, equinácea, alguns fitoterápicos, adaptógenos, alguns outros nutrientes que podem influenciar diretamente o zinco, que claramente também não é segredo para ninguém e foi muito falado durante a pandemia. Mas o zinco também ajuda a fortalecer o nosso sistema imunológico, a proteger as vias aéreas e nasais, de forma geral, a saúde pulmonar também. Enfim, é N opções que vocês têm que... Ah, Wesley, eu fiquei doente agora. O que eu faço? Dê vitamina D para o seu corpo. E aí, claro, tome banho de sol também. Isso vai ajudar mais ainda. Vitamina C, magnésio, ômega 3, selênio, como vocês viram. O próprio zinco. A N-acetilcisteína. E aí, claro, com mais detalhes eu posso estar fazendo outro vídeo também, abordando os efeitos da glutamina, do whey protein, de você fazer um jejum, ou talvez você consumir alimentos específicos, ter uma rotina alimentar ali mais moderada, mais tranquila, não comer refeições pesadas, para dispensar energia para o seu corpo, combater essa infecção. Enfim, são N atitudes que você pode ter no seu dia a dia, que se você fizer o que eu já falei nesse vídeo, com certeza você vai sentir a diferença. Porque, como eu disse, no meu próprio exemplo, no meu próprio caso, 2018-19 foi a minha última gripe grave. De lá para cá, que foi quando eu comecei a colocar em prática tudo isso que eu aprendi, que eu estou compartilhando com vocês agora, fez total diferença. Porque de lá para cá, eu passei durante, por uma pandemia, e não tive nenhuma questão grave na minha saúde em questão de infecção. Então, de fato, você consegue tirar a conclusão que você consegue ter uma qualidade de vida muito melhor a médio e longo prazo. Então, se antes eu ficava doente uma vez a cada seis meses, uma vez por ano, de uma forma moderada a severa, já faz aí quatro, cinco anos que eu não tenho nenhum problema quanto a isso. Basicamente é isso, pessoal. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe nos comentários qualquer dúvida, e compartilhe nos grupos de família para ajudar aquele seu amigo, amiga, familiar, que fica doente com frequência. E se você gostou, deixe seu like claramente. Eu peço para vocês, coloquem em prática, porque vocês sentiram a diferença. Tudo de bom e até o próximo vídeo. E aí Tchau, 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 tchau.